No ritmo do coração elevado. No ritmo do coração elevado. No ritmo do coração elevado. Por isso abrimo-nos. Inspirando-nos a compartilhar renovadas vibrações com o todo existente. Os pensamentos indignos da atenção de nossas elevadas percepções desvanecem-se, cedendo lugar a ideais cada vez mais crescentes, elevados. Emergindo por um desejo incontrolável de plantar mais sementes, já percebendo presenças elementais de um vasto jardim de novas criações. É quando saímos levando um corpo já mais leve para movimentar-se em meio ao mundo desconexo de nossas aspirações e almas, que já não mais enxergamos como realidade. Quando produzimos uma extasiante saudação a alguém que, outrora, pensávamos que não conhecíamos. Mas agora compreendíamos na amplitude do enxergar límpido que no corpo do ser avistado em nossos trajetos bate o coração de uma faceta evolutiva da criação, onde pulsa energia vital de movimento e ritmo no fluxo do amor de nossa fonte. Então, recordamos que o ninguém é inexistente e o próximo é alguém em outro aspecto de nós, autoreconhecidos, unificados ao centro do coração elevado. Deixamos de fazer julgamentos preconcebidos de uma existência e dissolvemos os muros das fronteiras imaginárias que nos pareciam tão importantes, pois entendemos sermos as experiências sagradas de uma única fonte a evoluírem em expansão contínua e criativa pelos universos, até nosso retorno ao único. Então, isentamos-nos de julgar, erradicando o preconceito de nossa vasta gama de possibilidades, liberando-nos assim dos limites autoimpostos, reconquistando a liberdade de permitirmo-nos ser e permitirmos ser, pela mesma fonte contínua de vida. Neste ponto, não mais consideramos ou classificamos alguém como feio ou bonito, forte ou fraco, rico ou pobre, inteligente ou simplório, ético ou imoral, mas sim, sabemos que cada vida a se mover nesta realidade ilusória de imperfeições duais, vem evoluindo através de várias experiências, superando limites propostos como vidas reais, ilusões das crenças nas experiências de separação do ser da própria origem, para recuperar o senso de que não há limites ao ser divino e que, para atingir a perfeição, basta reconhecê-la como não atingível, mas tão inata quanto as batidas do coração, o semear da vida, a capacidade de cocriar o novo, com a realidade da energia absoluta do amor que nos move. O amor sempre pode emergir novamente, por ser o poder infinito, indicando que todo medo obstrutor de nossa sensação de alegria expansível e convicção na perfeição eterna, é um estado transitório para aprimoramento da alma, cumprindo o propósito criativo de sua fonte, identificado, por fim, como nossa hereditariedade criativa. Dissernimos nossas realidades quando sentimos que um mais um é igual a um, ou quando enxergamos no escuro, despertamos no adormecer, ouvimos nos silenciar e expandimos-nos de uma ínfima partícula de luz, além do que se possa mensurar. Fred Curi Fred Curi Fred Curi